Você está se deslocando para a fronteira da Polônia com a Ucrânia para acompanhar cada vez mais de perto esse conflito, nesse deslocamento, nessa travessia que você está fazendo. Quais são suas impressões? Bom dia mais uma vez para você. Bom dia, Kátia. Bom dia aos nossos ouvintes. Agora 11h03 aqui na Polônia, é um futuro de horário de 4 horas para frente aqui em relação ao Brasil. Eu estou indo de metrô para a cidade de Lublin, fica próximo ali, 30 minutos da fronteira. Vai ser onde eu vou ficar no hotel, onde nós vamos ficar aqui mais estruturados antes de seguir viagem para a fronteira. Exatamente a impressão de um povo muito assustado com tudo o que está acontecendo, Kátia. Todos os jornais poloneses estampando ali o aumento dos ataques nas cidades ucranianas. Aquele receio de que a guerra, os ataques da Rússia, possam migrar ali para a parte mais oeste da região da Ucrânia, onde fica exatamente a fronteira com a Polônia. Ontem, um aumento muito grande no ataque à cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, pela primeira vez sendo utilizado ali paraquedistas russos na invasão da cidade. Também se comenta muito por aqui, Kátia, um suposto cerco de militares russos com um comboio muito grande, quilométrico de equipamentos militares russos, que está se aproximando de Kiev, a capital da Ucrânia. Ali cerca de 20 quilômetros de Kiev estaria esse comboio russo, uma coisa gigantesca mesmo. É o que tem se noticiado por aqui, é o que tem preocupado muita gente. A Polônia é o principal aliado regional aqui nessa região do mundo da Ucrânia, é o principal aliado que fornece armas, recursos, é o principal aliado nesse apoio humanitário dos refugiados. Há dezenas de centros de apoio e abrigo, principalmente ali na região da fronteira da Polônia com a Ucrânia. E muitos desses apoios também são oferecidos não apenas pelo governo polonês, mas também por pessoas, cidadãos poloneses e cidadãos estrangeiros. Olha só, Kátia, a história que a Itatiaia conseguiu encontrar, buscar aqui. Nessas idas e vindas até a chegada aqui na Polônia, no interior da Polônia, eu também encontrei com muitas pessoas, muitos brasileiros, e olha a história dessa brasileira, a Maria Tereza, ela tem uma fazenda entre a Romênia e a Ucrânia, fica um pouco para baixo ali da Polônia, e ela estava indo para lá porque a fazenda está sendo utilizada, foi transformada desde o final de semana passado em um novo centro de apoio para refugiados, tem recebido vários refugiados, e a própria embaixada brasileira na Romênia decidiu também utilizar essa fazenda dessa brasileira Maria Tereza como um ponto estratégico consular para facilitar ali a saída de brasileiros refugiados da Ucrânia. A gente conversou com ela, vamos ouvi-la. Desde a última quinta a gente tem recebido refugiados de várias nacionalidades, a situação na nossa fronteira é caótica e tem piorado a cada dia, as filas são quilométricas, as pessoas têm tido muita dificuldade para atravessar, elas chegam até nós em uma situação de total desespero, desamparo, terrível o que está acontecendo lá, e a gente não sabia que tinham tantos brasileiros na Ucrânia. No domingo a gente entrou em contato com a embaixadora do Brasil na Romênia, e ofereceu a ela a nossa casa. Já montaram na nossa casa um posto consular avançado para receber esses brasileiros que porventura cruzem por Sirete, e a ideia é que eles estando mais perto da fronteira consigam de forma mais ágil e mais segura ajudar essas pessoas a saírem. Olha aí a história narrada pela Maria Tereza Cunha Bueno, uma brasileira que possui essa propriedade, essa fazenda, ali na fronteira entre a Romênia e a Ucrânia. Ela estava indo para lá, acabamos encontrando com ela, e ela dando esse depoimento muito interessante, muito bacana a atitude dela, né? Muitas pessoas tentando ali fugir da guerra, tentando sair da Ucrânia. Há relatos de muitas filas, muita desorganização para essa saída, mesmo com a própria Polônia abrindo suas fronteiras e tentando facilitar ali a saída desses refugiados. Kátia, outra preocupação do povo polonês aqui é quanto à economia. O mundo inteiro está fazendo sanções muito graves à Rússia, à Ucrânia com essa guerra, está com a economia totalmente destabilizada, e isso tem reações claras no mercado. O euro já desvalorizou muito desde o início dessa guerra, e, consequentemente, a moeda polonesa aqui também, a slot, já desvalorizou bastante, o que favorece muito o dólar. O slot agora está valendo mais ou menos R$ 1,20. Então, assim, é uma proporção com o nosso dinheiro brasileiro até muito semelhante, Kátia. Pois é, Lucas. Vamos ficar atentos, então, aos desdobramentos e as consequências dessa guerra da Rússia na Ucrânia. Lucas Ragazzi falando ao vivo, direto de Varsóvia, capital da Polônia, que está se deslocando para a fronteira. Lucas, qualquer novidade, qualquer nova informação, o espaço está aberto para você. Fique à vontade para acionar a gente. Bom trabalho aí. Valeu, Kátia. Muito obrigado. Até logo. Um abraço, Lucas. Bom trabalho. Sete horas, nove minutos.